Gente, vem atrás de você Não, não, não podem fugir da diferença Ele está aqui Tirei um espetáculo só pra vocês Então vamos, todos vamos Quero ouvir uma história, é uma vez Ele só flutua Como vai correr e ele está aqui Não vou mais me esconder Nunca mais vou fugir Hoje começa a temporada A temporada de canção vai dar Se a morte foi sentenciada Pelo clube dos otários Dizem o cortinho novato Ninguém cansa, é meu amigo Então pra que vou insistir?